E aí, sejam bem-vindos do meu canal, com a nossa consequência, quem fala é o Lucas E, bom, é... eu tô aqui com um vídeo novo no canal, que faz tempo que eu não trazia, né? Bom, tipo, faz muito, mas muito tempo mesmo Mas, bom, eu tô aqui pra avisar que eu vou voltar E o vídeo de hoje é pra... ensinar, não digam assim ensinar Eu resolvi fazer o efeito Grimmie em uma foto minha, que no caso é o efeito zumbi derretido E gravar, porque eu tô com um PC novo, agora eu vou conseguir gravar vídeos novos pro canal E é isso, fiquem com o vídeo, eu espero que vocês gostem Se gostar, se inscreve no canal, deixa o like aí embaixo e falou! Música 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 Tchau, tchau 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 Tchau